Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos fazer um react aqui, um react bem curto, mas que dá muito assunto pra gente poder conversar aqui em vídeo Que é, o que tá segurando a nova geração? É o Xbox Series S? Isso é muito discutido na internet É a antiga geração ainda, PS4, Xbox One? Ou será que é pura incompetência das empresas? E aí eu tava, né, pelo YouTube navegando, decidi clicar no vídeo da Raquel Gamer Um vídeo curto, um short, porém bem interessante, mas que vai dar bastante assunto pra gente aqui A gente vai estar escutando o que ela vai falar e depois eu vou dar a minha opinião E você deixa a sua aí nos comentários sobre esse assunto, digamos, polêmico Então vamos clicar aqui no vídeo da Raquel Gamer Que é o Xbox Series S que tá travando essa geração de consoles de novas direções Mas eu vou te contar uma coisa que ninguém tem coragem de dizer Que não é o Xbox Series S que tá travando a geração Sabe quem é? É o Playstation 4 e o Xbox One Sabe por quê? Porque o Playstation 4 tem mais ou menos 117 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento em 2013 Já o Xbox One também de 2013 com vendas mais humildes entre 55 a 58 milhões de cópias vendidas E o que você acha que eles preferem desenvolver, hein? Pra geração que tem 175 milhões de jogadores Ou por uma geração que tem 25 milhões de jogadores ou 8 milhões de jogadores O que você acha que é mais lucrativo pra eles? Bom, o final do vídeo ali Eu... Assim... Sobre a questão do Xbox Series X estar com 8 milhões Mas ali tem que contar também o Series S Ele também faz parte da nova geração E ele vende muito bem, né? Eu não tenho números aqui, mas... Eu sei que ele vende bem mais do que isso, 8 milhões E o Playstation 5 oficialmente chegou a 30 milhões Mas isso não vem ao caso Vamos lá Na minha opinião Antes de mais nada, a opinião de leigo Eu não sou um entendedor especialista em hardware, em desenvolvimento de jogos Eu apenas acompanho a indústria de games como muitos de vocês acompanham E tenho uma noção das coisas Uma noção Não quer dizer que eu seja um especialista, tá? Antes que venham os especialistas Porque, cara O que você está fazendo nos comentários de um canal De um cara que não entende nada A resposta de vista A gente está trabalhando no desenvolvimento de jogos Mas beleza, né? Beleza Então vamos lá Na minha opinião Quando você tem que ficar desenvolvendo jogos Para muitas plataformas O tempo do desenvolvimento é maior Acho que, meio óbvio Acho que as pessoas vão concordar comigo Se eu tenho aqui Se eu sou um desenvolvedor e eu preciso desenvolver Dark Souls 4 Tem que desenvolver para o PS... Resolvo lançar para todo mundo Até para o Switch Aí eu tenho que desenvolver Uma versão para o Switch Versões do PS4 e Xbox One Já que são equivalentes O mesmo hardware praticamente Então Tem que desenvolver para eles Que é uma versão diferente do Switch E vou ter que desenvolver uma versão Para a nova geração Então eu tenho E fora a versão de PC Então Eu tenho um trabalho enorme Se eu tivesse que desenvolver Para uma plataforma apenas Vamos supor Jogo que fosse exclusivo PS4 e Xbox PS4 e PS5 Se eu tivesse que desenvolver apenas para o Playstation O tempo seria bem mais curto Eu acho que todo mundo concorda comigo aí Certo? Eliminado essa parte Sobre a questão de atrapalhar agora Atrapalhar no sentido de qualidade Não de tempo de desenvolvimento Ao que o pessoal fala Os especialistas Não sei o que estou falando Mas os especialistas falam Que quando você desenvolve Para uma plataforma mais fraca E depois tem que desenvolver Para uma forma mais forte O certo é começar Pela plataforma mais fraca E não o contrário Tipo Eu vou desenvolver uma versão De Playstation 5 E quando eu for desenvolver A versão de PS4 O jogo vai ficar horrível O pessoal costuma dizer Que o certo é desenvolver primeiro Para mais fraca Para depois E para mais forte E se a lógica for essa Sim A geração antiga Ela segura Ela retém A nova geração Ela atrapalha Ela trava um pouco A nova geração Ela vai passar apenas Por um upgrade de luxo Podemos assim dizer Um upgrade gráfico Frame rate Ele não vai ser Aquele jogo Realmente desenvolvido Focado Na nova geração Né E aí A gente vai entrar agora Numa parada mais polêmica Né Que é O Sirius S O monstrinho Né Ele é aquele console Ali de entrada Para quem Não está muito ligado Dá uma resumida É um console de entrada Para a nova geração Ele é bem mais fraco Se comparado ao Playstation 5 Ou Xbox Sirius X Então assim Fica a pergunta Ou questionamento Ela diz ali no vídeo Que não Mas fica a pergunta Ele atrasa A nova geração Atrasar Como eu falei É diferente de atrapalhar Atrasar Talvez ele atrase um pouco Sim Porque ele precisa De uma versão específica Para ele Você não vai pegar Simplesmente a versão Do Xbox Sirius X Pô Toma aí Sirius S Não é assim Os caras vão ter que Retrabalhar um pouco No jogo Diminuir algumas coisas Entendeu Trabalhar numa Uma resolução A qual ele consiga Suportar E não atrapalhe O desempenho De frame rate De As quedas de quadros Iluminação Esse tipo de coisa Entendeu Ver se ele consegue Ou não suportar O raytracing Que em muitos jogos Ele não tem Essa Essa feature Podemos assim dizer Então É um É um console Ao qual Quando você vai desenvolver Um jogo De nova geração Para ele Esse jogo Precisa ser um pouquinho Mais retrabalhado Tipo Para poder lançar No lançamento Todos os videogames Receberem ali No dia do lançamento Se não Ah Vamos lançar primeiro Aqui para o Playstation 5 E o mais forte Series X E depois a gente Lança o Series S Um pouquinho mais atrasado Eles não podem fazer isso Eles já fazem Com a antiga geração Que é natural Aquele Jogo lá Do Harry Potter Que eu não lembro O nome agora A versão antiga Lá da antiga geração Vai sair depois Porque precisa ser Trabalhada mais Então tipo Quando você vai lançar Para um videogame Mais fraco Essa versão Tem que ser um pouco Mais trabalhada Não pode simplesmente Pegar e lançar De qualquer jeito Então sim Ele atrasa um pouco Pouco Mas atrasa Como eu falei Quando você tem que desenvolver Para diversas plataformas E uma dessas plataformas É mais fraca Pelo menos na minha opinião Está a opinião de leigo Não sou especialista Mas ele atrasa Atrapalhar Atrapalhar Eu acho que não Acredito eu que não Não chega a atrapalhar Mesmo porque A gente está falando De um videogame Que tem as mesmas Tecnologias Só em Teraflops Mais fraco Entendeu Mas assim Segundo alguns Desenvolvedores Ele atrapalha Tanto é que Saiu notícias Aí vocês viram Que tem desenvolvedor Que não quer desenvolver Porque ele atrapalha E não consegue Eles não conseguem Desenvolver A capacidade máxima Tirar o máximo Do jogo Podendo assim dizer E aí cara Fica a seu critério Se você acha Que é incompetência Ou não Eu não sou especialista Então assim Se os caras estão falando Que atrapalha A gente volta Para aquele tópico Lá da antiga geração Você primeiro Você desenvolve uma versão Para os consoles Para a plataforma Mais fraca No caso Na nova geração É o Sirius S E depois você faz Um port Para a nova geração Um port que eu digo assim Vocês entenderam O que eu quero dizer Eles vão sempre Focar no mais fraco Para aquele jogo Para aquele jogo Possa rodar bem Na plataforma mais fraca Depois eles vão se preocupar Com a plataforma Mais forte Será que se só existisse O Playstation 5 E o Sirius X E não existisse o Sirius S A gente já estaria Tendo jogos Com gráficos melhores Com mais features Com mais coisas Será que em 2023 A gente realmente Vai ver a nova geração Eu estou fazendo Um questionamento aqui Básico Porque assim Até agora É muito questionável A nova geração Porque Dá a entender O que a gente vê Tudo podia rodar No PS4 No Xbox One Vai rodar pior Óbvio que vai rodar pior Mas não É diferente Tipo assim Você olhava pro Deixa eu pegar um exemplo aqui Ai meu Deus Vamos lá Você olhava pra um Ínfamos Se a canção Por exemplo Você já ficava com dúvidas Pô esse jogo Acho que não rodaria No Play 3 não Se rodasse Teria que ser Capadíssimo Ao extremo Teria que fazer Uma outra versão Literalmente Mas chegou a um ponto De que quando você Olhar pra um chart De 4 Em 2016 Ou seja Três anos depois De lançado Pra praticamente Depois do PS3 Você olhava pra um chart De 4 E você Literalmente Falava assim Não Esse jogo Não roda No Playstation 3 Mesmo tendo que ser Muito capado Não rodaria Eu vou deixar Essa pergunta aqui Agora Será que em 2023 Até o final De 2023 A gente vai ver Algum jogo E que a gente Chegue E fale Assim Cara Esse jogo Não rodaria No Playstation 4 Será que a gente Vai ver Algum jogo Assim Tem alguns jogos Que o pessoal Fala Não rodaria Por causa Do SSD Não Os caras Que trabalham Com tecnologia A gente sabe Que já viu Os caras Fazer milagre Em jogos Que a gente Olhou E falou Esse jogo Não teria condição De rodar O cara Fez Então assim A magia Do SSD Não é lá Grande magia Não Pelo menos Na minha opinião Então assim Vamos ver Se até o final Do ano A gente vai ver Algum jogo De nova geração Que a gente Olhe e fale Assim De capacidade Gráfica Mesmo Não rodaria No PS4 Comenta aí Embaixo Se a gente Vai ver Se até o final Do ano Você concorda Com a Raquel Gamer Também Que é a questão Mais financeira Acredito que sim Mas principalmente Do Playstation 4 Que Não só Por ter 117 milhões Mas porque a galera Do Playstation Ela Compra mais Do que do Xbox Você não precisa Se sentir ofendido Do Xbox Não Porque isso aí É um fato Você vai falar Que é mentira Ah mas eu compro Muito jogo Tá existe a exceção Existe aquele cara Do Playstation Que não compra nada Existe aquele cara Do Xbox Que compra tudo Mas na média Geral A galera do Playstation Compra mais Você acha que ela Tá certa Comenta aí Embaixo No vídeo Beleza Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau